Você vai ver na edição de hoje a destruição provocada pela chuva no município de Marliéria, no Vale do Aço. Pelo menos 10 famílias da área rural estão completamente isoladas por causa da queda de pontes na região. No Vale do Mucuri, equipes de prefeituras e do DER trabalham na reestrutura de estradas e rodovias. Em Governador Valadares, corpo é encontrado no Rio Doce. A vítima pode ser a mesma que desapareceu no último domingo. E a gente vai falar também do valor do IPTU na cidade, que pode ter aumento para imóveis de mais de 30 bairros. O projeto de lei foi aprovado na Câmara Municipal. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.